bom dia galerinha bom dia bom dia tô aqui hoje na faixa do gai por aqui mais uma voltinha hoje é sexta-feira dia 22 de fevereiro cuja cuja tô por aqui tô por aqui aqui com o filhote do pai do mato bom dia aí para todos do grupo cuida bora meu filho eu tô por aqui tô por aqui ó hora cuida na vida ele foi escura e a rocha o nó e aí e aí e aí E aí e aí e aí eu tô burguer ali ali vem um burguer ali ó tá também ali comigo aí Cuida galera boa! Boa! Ai! Canta no olho do celular! Cuida! É de Miss Boutique aí, ó! A máquina dela aí, viu? Tá pronto não, Missinho! Tá meio eiro! Vai, filho! Sei lá, murro no olho! Bora, meu filho, pra gente encerrar! Dá mais uma! Cuida! Olha o bugueiro! É, galerinha! Tô indo embora também! Cuida! Só uma voltinha! Só uma voltinha! Bora, meu filho! Vai! Olhando no olho do celular! Cuida na vida! Bora! Valeu, galera boa! Tchau! 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 Tchau!